6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje a prisão do segundo suspeito de roubar e desviar cargas de caminhões em rodovias da região. O investigado foi encontrado numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A ação da polícia também no Vale do Rio Doce. O GAECO e o Ministério Público juntos em uma ação contra um grupo criminoso na região de Peçanha, aqui no Vale do Rio Doce. E cuidado, viu? Não chegue perto ou toque em uma rede de alta tensão. É o alerta de quem é perito no assunto. No Vale do Aço, um idoso morreu no fim de semana. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.